Oi gente, tudo bem? Tô indo pra um evento Convite da Beca lá em Jaguariúna Fiquei muito feliz, vai ser de lançamento Da coleção de maquiagem dela Tô muito empolgada, tô morrendo de saudade Então vai ser muito legal Pra ver ela, pra ver a coleção E eu ia filmar pra vocês Na verdade hoje, tipo um maqui e fala Né? Mas Eu acordei 6 horas da manhã Então não tinha como Porque imagina, eu ainda saí de casa atrasada Mas tô indo agora Tô chegando aqui No Shopping Eldorado Porque ela tramou todo um jeito pra gente ir Ela contratou uma van e tudo mais E a vô vai buscar algumas meninas de São Paulo Aqui no Shopping Eldorado E eu tô chegando aqui, eu vim de carona com a má Mas ela não quer aparecer no vídeo Ela já pediu Não me mostra E é isso, eu tô chegando aqui no Shopping Eldorado E agora não, vou esperar um pouquinho A vô vai chegar às 10 Porque agora são 8 E a gente milagrosamente chegamos cedo Assim, né? Tipo, em São Paulo E aí eu vou pra Jaguariuna E aí quando chegar lá eu mostro pra vocês Gente, cheguei aqui E eu nunca vi o Shopping tão vazio Eu tenho duas Vai uma hora e meia Até o moço da van chegar Então eu vou comer o lanchinho que eu trouxe Ficar aqui tomando um solzinho E tô falando assim Pra ninguém ficar olhando pra mim Como se eu fosse uma louca E vou comer o meu lanchinho E depois acho que vou entrar no mercado Ali Acho que já deve estar aberto Pra comprar uma barrinha Alguma coisa Porque é duas horas daqui E depois pra volta também E eu sou do tipo de pessoa prevenida Não posso passar fome de jeito nenhum Gente, vim aqui no Carrefour Pra passar o tempo, né? Porque eu tenho duas horas E olha que fofura Fotonete dos meninos Muito fofo E eu peguei essa blusinha aqui Eu peguei P e M pra ver Gente, a malha é muito boa Adorei Muito fofo Adoro essas camisetinhas assim Aí eu peguei pra experimentar Fazendo nada Nossa, olha o algodão York Aqui é mó barato Tudo bem que a hora Eu descobri um outro muito bom também E é mais barato que o York Olha aqui tem o amofé Minha avó adora esse negócio Chegou a parte boa Adoro Essas partes assim No supermercado Da farmácia Olha que legal Esfolhente Será que esses lencinhos São bons? Da Rica Alguém já testou? Olha, tem lenço do Carrefour Não parece ser ruim, viu? Tá parecendo bem molhadinho Assim Nossa esponjinha aqui da Rica Parece ser bem boa Pra lavar o rosto Mas 30 reais Ninguém ganha isso, né? Chegamos em Jaguariúna Tô aqui com a Mila Oi Papê Lindo Olha esses olhos, gente Sério É triste, viu? É triste, né? Eu fico aqui do meu lado Eu fico olhando assim pra ela Dá uma, sabe? Uma inveja desse olho Essas coisas tão bem Tá todo mundo lá atrás Tem gente conversando Dormindo Não tem mais ninguém dormindo, né? Não, já acordamos Isso porque eu tentei chegar antes Mas é bom que deu certinho Esse é o lançamento dos produtos da Beca Motivo da nossa comemoração Chegou Ai, que mulherada Chegou Linda, linda, linda Ai, gente, eu tô tão feliz Oi, você tá bem, Maricinha? Oi, gente Todas as câmeras na Beca Todas Oi, Maricinha Oi, rapinha Tudo bom? Gente, olha que delícia o restaurante que a Beca escolheu Oi, tudo bem? Que gostoso aqui Gente, olha que delícia aqui E o que eu tenho que fazer? Que gostoso aqui Sai fácil Sai fácil E desbota o nervo E desbota o bonito Vem Não, não, não Curto Discurso Discurso Gente, ainda assim Eu não tenho muito, muito, muito O que falar Porque eu acho que vocês já viram tudo do vídeo Que eu publiquei Esse dia assim, teve tempo de ver já, mas eu queria dizer que eu tô muito, muito, muito feliz, que é um sonho realizado pra mim, e eu tenho certeza que é um sonho de todas vocês também, algumas já tem coleção própria, a maioria ainda não, então é uma oportunidade também pra vocês conhecerem o pessoal da Arela, pra eles conhecerem vocês, pra vocês também poderem realizar esse sonho um dia, sabe? E o legal deles é que eles não tão assim só preocupados com números, com blogueiras gigantescas, eles tão procurando blogueiras gente como a gente, assim, sabe? Que tem bastante engajamento, que gostam e amam o que faz, principalmente. Isso aí, muito sucesso pra todos! Obrigada, meninas! Já tem uma demorança aqui, mocha. Gente, não escapa, não esqueça, demoramos por aqui. Ah, manda um beijo pro meu vídeo. Gente, abandonei completamente o vlog, mas que a gente tá conversando muito. Olha a capinha dela que vindo, gente. Vlog, eu também. Agora a gente já dá pra fazer uma beleza. E tá super, super, super gostoso. Vlog do vlog, sentira. Mila que só come aqui, ó. Eu no morango, delícia, detox. É uma fruta, né? Gente, olha as maquiagens da festa. Tem sombra, blush, bronzido. Nossa, olha esse que lindo. Olha a cabinha do blush. Que linda a embalagem. Descemos com o da matrilhante. Nossa, ficou muito lindo, Dani, muito linda. Olha o batom. Nós fizemos um vídeo pra vocês. Ai, que legal. Gente, olha esse aqui, chama Delícia de Café. Olha que lindo. É esse primeiro aqui, ó. Naqueles tons que eu amo. E esse segundo é lindo também. Arrasou. É esse aqui, ó. Dá uma chance. Olha que lindo. Olha. Gente, olha esse bronzer que lindo. Achei da textura, né? É bem macio. Nossa, é muito macio. É. Muito queimado. Olha que lindo esse. Qual que é esse? Chama um pouco mais queimado. Amei essa cor. Gente, eu adorei a textura, ó. Olha isso. Ah, gente. Esse beijinho, você testou no Dani? Sim, eu testei. Testei. Ele é bem sequinho mesmo, né? É tipo mate mesmo. Mas aquele mate confortável, sabe? Não é aquele que você faz assim, craquela. É um mate confortável, né? A gente não é que é boba, que cola. E eu procurei fazer nos batons líquidos umas cores bem diferentes, assim. Tipo aquele marrom meio acinzentado, meio rosteo, que tá super em alta. Ah, legal. Que legal. Vai ter também um tradicional vermelho meio vinho. Vai ter assim as cores clássicas, mas procurei botar umas cores diferentes. Então é. Muito legal. Vocês vão gostar. A Beca também teve a opção de escolher. Ela viu tudo antes de ficar pronta. Fez eu corrigir as caixinhas um monte de vezes. Então assim, é da blogueira. Não é só de uma empresa por trás. É da blogueira. A gente faz questão de que a cara dela seja impresso em qualquer ponto de contato do cliente final com a marca. Tá, gente? E pra cada uma das blogueiras imprimir a marca da blogueira. Tangibilizar. Acho que a palavra mais legal é essa. Tangibilizar a marca da blogueira nos produtos. Gente, agora finalmente com a dona da coleção. Vocês não tem noção como eu amo essa menina? Como ela é meiga, como ela é educada, fina, carinhosa, maravilhosa. Como você tá se sentindo? Ai, eu tô muito fina, muito linda. Gente, você imagina a felicidade de lançar uma coleção linda dessa? É um sonho. Tudo lindo, parabéns. Você merece muito mais, você sabe? Obrigada, eu adoro você. Obrigada por ter vindo. Eu amei, eu amei o carinho. Que muito feliz, você sabe que você é uma foca. Obrigada. Eu quero muito te encontrar mais vezes. Você vai em casa. Com certeza. Você também. Que a gente se aproxime mais e mais. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. Ai, que maravilha. Sabe? Mas sim, é triste. Onde é que? Qual é a pior? Você é muito bonitinha. Você é muito linda, muito linda. Muito linda, muito linda. Linda, que retina, que retina. Olha, olha isso aí. Olha quem tá aqui, gente. Oi, tudo bom? Gente, eu amei, amei. Eu já conhecia, mas assim, a gente pode conversar mais um pouco. É, foi muito bom. E é uma pessoa linda. Olha o meu coque todo. Ai, amei, amei. Numa voltinha que ela quis jantar e dar uma voltinha. Olha a loja da Bela Falcone. Tem foto dela lá no caixa. Não sei se vai dar pra ver. Lá atrás, ó. Muito legal. Nunca tinha visto loja assim dela. Sou super fã da Bela. Agora a gente veio aqui na Schultz. Veio só olhar. Minha mãe lá. Gente, olha aqui na Zara. Minha mãe quis vir aqui olhar. Olha esse moletom da Marge. Eu tô, tipo, apaixonada. Ó, coleção dos Simpsons. 119. Ai, gente, muito fofo. Olha que delícia pra ficar em casa. A gente pode até sair assim, lógico. Mas muito fofo. Aí tem camiseta. Tem essa de donut. Que eu achei linda, mas eu não gostei do formato dela. É muito larga, assim, sabe? Aqui. Gente, eu tô precisando comprar um óculos de grau. E eu tô vendo, eu sei se ficou bom. Tô precisando urgente. Tô precisando urgente. Gente, cheguei em casa. Tô podre. Tô muito cansada. Não reparem a bagunça ali. Porque é roupa pra guardar. Meu, eu tô muito cansada. Mas foi muito legal. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o kit que veio aqui da Becca. Olha que caixa linda. Veio aqui com o nosso nome coladinho. O meu caiu. Muito fofo essa caixa de madeira com tecido, sabe? Tem esse cartãozinho que eu mostrei pra vocês aqui. Com uma mensagem linda da Becca. Aqui estão os próximos produtos da coleção. Todos vão ser vendidos nesse site aqui, gente. Ó, www.arela.com.br. É dessa marca Arela. Muito legal. A Becca tá sendo blogueira pioneira da Arela, assim. Então, tá uma coleção muito legal. Os produtos de muita qualidade. E esse foi o press kit lindo que a gente ganhou. Olha quanta coisa legal. Olha as embalagens, gente. Tudo assim com a cara da Becca. Olha o símbolo dela aqui fazendo um B, né? E um coração também. Muito lindo. Muita qualidade, ó. Tudo da Arela. Eu achei esse A muito fofo. Aí tem aqui também os batons. Olha. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem o nome aqui. Ó, ursinho carinhoso. Essa cor é muito fofa. Todos os nomes estão super divertidos. Nomes que ela escolheu com muito carinho. Muito legal. Fiquei muito feliz de participar desse evento. Eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Eu vou abrir. Esse aqui é o demaquilante não oleoso. Que é pra você usar no rosto, né? Que é mais ideal pro rosto. Mas também tem o bifásico. Muito fofo. Eu amei a embalagem, gente. Tô apaixonada. De verdade. Becca arrasou. Olha a embalagem do blush. Linda, linda, gente. Muito resistente. Muito boa. A pigmentação desses blushes, muito boa. Essa aqui é bem uma corzinha de saúde. Chama Menina Moça. Aí esse aqui que eu amei, gente. Ele chama Projeto Verão. Vocês conseguem ver que de um lado ele é opaco e do outro ele tem brilho. E olha esse asinho do Arela estampado. Que lindo, gente. Muito fofo. Olha. Fala se ela não arrasou. E os preços, gente. Muito legal. De verdade. Eu entrei no site antes de ir no evento pra ver. Porque ela postou um vídeo mostrando cada detalhe da coleção dela. Inclusive eu vou deixar o vídeo linkado pra vocês também. Olha isso. Esse iluminador. Ela fez um lado dourado e um rosado pra poder atender a todos os tipos de pele. Você pode também misturar os dois. Muito lindo. Chama pra brilhar muito. Aí tem a máscara de cílios incolor. E um lápis que eu também mostrei pra vocês lá no evento muito, muito macio. Eu, tipo, fiquei animadíssima por esse lápis. Tem o pó. Olha a embalagem desse pó, gente. Olha. Que lindo. Aí vem aqui a esponjinha. Vem aqui uma esponjinha na parte de cima separado. Aí vem o espelho e o pó. Que é uma textura muito gostosa também. Olha isso. E super pigmentado. Achei muito bom. O meu é na cor 02. Eu acho que vai dar certinho. Aí tem as sombrinhas. Olha essa embalagem também das sombras. Essa sombra tá... As duas cores que eu ganhei eu achei muito lindas. Ó, essa daqui é a Vida de Ursinho. Aí tem essa daqui, ó. Que chama Glamour Noturno. Que é um preto assim, ó. Meio um chumbo lindo também. Agora tem os batons, gente. A embalagem ficou, tipo, maravilhosa. Olha. Ficou muito linda. Eu adorei esse fato de ter a cor embaixo. Aí agora tem os batons, gente. A embalagem ficou, tipo, maravilhosa. Olha. Ficou muito linda. Eu adorei esse fato de ter a cor embaixo. Eu amei essa cor aqui, gente. Olha isso. É um vinho. Eu até fiz swatch lá. Que chama Dá Uma Chance. É muito lindo. Esse aqui é acabamento mate. Mas ela falou que é um mate confortável, tá? Não é aquele mate também tão esturricado. Aí tem esse aqui. Que é um rosa lindo. Que chama... Mais Que Pensei. Esse aqui é o Mais Que Pensei. Muito fofo. Esse aqui, bem pink. Que chama... Um Dia no Parque. E ele é mate. Ele é tipo aquele Candy Nham Nham da MAC. Esse vermelho também, assim, que, tipo... Chama Meu Amor Por Você é mate. É um vermelho muito, muito lindo. Apaixonado, sério. E essas embalagens. E olha essa cor. Que amor. Que chama... Ursinho Carinhoso, gente. Olha. É muito linda essa cor. Muito fofa. Já estou aqui derretendo. Acabada. Mas eu vou editar esse vídeo pra vocês agora. Correndo que vai entrar no ar hoje mesmo, quarta-feira. Então eu vou correr, porque agora já são oito e meia. E eu queria agradecer muito de coração a Becca. Eu fiquei muito feliz pelo convite, de verdade. É muito legal você estar do lado da pessoa, assim, num momento tão especial. O lançamento de uma coleção, assim, de maquiagem incrível. A maquiagem ficou linda. Fiquei apaixonada por tudo. Eu tô louca pra testar tudo. Vocês vão ver tudo em resenhas, em vídeos, com certeza. É, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver, começar com algum produto, assim, específico, me fala. Que eu faço pra vocês. Então eu queria agradecer muito a Becca, gente. Ela é uma pessoa que tem um coração, assim, enorme, de verdade. Eu sempre assisti ela, sempre acompanhei ela. E aí, conforme os eventos, a gente foi se conhecendo. E, assim, uma energia incrível. Ela é, tipo, uma pessoa muito fofa, de verdade. Foi muito legal o dia, assim. Foi muito divertido, de verdade. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar hoje essa novidade. Assim, é mais uma opção de maquiagem nacional pra vocês. O preço é muito legal, de verdade. Tem no site. Então, são várias cores de batom. Ela vai lançar agora, próxima etapa, vai ser base, primer, batom líquido, mate. Então, tá de arrasar. Se preparem, sério. Demais, né? Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Becca, assim. Parabéns, Becca. Foi tudo incrível. Sério, eu amei o evento. Obrigado pelo cuidado com a gente. Foi tudo perfeito. Você é demais. Você é uma fofa. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.